Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver E uma pedra no caminho você pode retirar E uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver